Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer a análise do Iguatemi, da operação, acabei de ver aqui que está escrito GTA 3 aqui para mim, faz tempo isso, operação de gestão de propriedades, principalmente shopping de alta renda, o resultado, novamente, outstanding, muito, muito, muito positivo, pela enésima vez, nível operacional muito forte, quarto trimestre, 23, com o break-even da parte de varejo, do segmento de varejo da operação, está aqui a manutenção, novamente, do EBITDA, barely positivo, ele basicamente, vagamente positivo, praticamente um 0x0, fora isso, acompanhamento da continuidade da evolução operacional do restante, está aqui, não se vê refletido nem vagamente no preço. A estrutura acionária inicialmente na tela, para informação, na sequência nós temos a evolução do preço do ativo desde a última análise, muito aquém do que eu tenho como expectativa, ainda vejo com um caminho muito positivo para a evolução da precificação aqui, para quem acabou de chegar ao conselho e explorar as análises anteriores, tem várias mudanças que aconteceram na operação durante o período, então todas elas aqui embaixo na descrição desse vídeo, dando um panorama dos acontecimentos e fatos mais relevantes recentes, a gente tem as mudanças do portfólio na tela, a compra de participação no Rio Sul, voltando ao Rio de Janeiro, já é proveniente daquele fundo comentado no trimestre passado com a BB Asset, um fundo de investimento imobiliário, a gente vai passar a fazer a gestão, a administração do shopping, Rio Sul como porta de entrada retornando ao Rio de Janeiro, gestão ali através da crise, a CEO vê capacidade de upgrade de marcas no Rio, capacidade de contribuir para a melhoria da operação, que já roda super bem, não do dia para a noite, mas uma evolução consistente de melhoria no shopping lá do Rio Sul, e aí possivelmente abrindo mais portas. Resultado, teve algum efeito do desastre no Rio Grande do Sul, o Praia de Belas, um dos três shoppings que a operação tem no Rio Grande do Sul sofreu um pouco mais, outros não fecharam, a gente vai desconsiderar os ajustes e tratar como pacote completo, dada a negatividade marginal, e aí já volta a normalidade da operação. Então não vejo porquê, fica fazendo aqui, ah, o ajuste e tal, retirando, Rio Grande do Sul, acho que é um besterol. A gente consegue ter noção de que sim, teve algum efeito negativo, ponto, não é relevante para a operação médio e longo prazo. Passando ao do diligence, resultado muito positivo, como dito, a gente vê same store sale, same area sale, same store rent e same area rent, basicamente aluguéis e vendas para as mesmas áreas e mesmas lojas, continuamente muito positivos, tem tempo que a gente vê a consistência nisso. Na lateral direita, a gente tem justamente aqueles ajustes, a gente vai ter também isso aí no operacional financeiro, a DRE, para quem quiser ver, vai ficar ali do lado, volta a reforçar, eu vou ignorar solenemente. E na dimplência negativa, o pagamento de atrasados, positivo. Taxa de ocupação, com melhoria ano contra ano, positivo. Evolução das vendas e evolução dos aluguéis, por metro quadrado, bem positiva também. Então assim, basicamente a continuidade de uma entrega de resultado, continuamente melhorando. No que tange a operação financeira, e aí sempre sem linearização, sem a participação do infracommerce, sem o swap, certo? Como a gente faz desde trocentos anos atrás. Agora, colocaram na apresentação, eu agradeço muito, não tive que procurar esse quadro em lugar nenhum. No consolidado, a gente tem receita líquida ajustada, com crescimento de 3,4% ano contra ano, EBITDA ajustado, crescimento de 11,5% ano contra ano, a margem em 73,1% versus 67,9% no mês do período do ano passado. Aqui, vale novamente uma abertura dos custos de despesas, com forte redução contínua, como proporção da receita líquida. Isso aqui é um trabalho de controle de custos, que a operação tem feito agressivamente, consistentemente, que tem resultado em melhoria contínua da margem EBITDA. Lucro líquido, com crescimento de 24,6%, a margem em 33,4% versus 27,8% no mês do período do ano passado. O FFO, Funds from Operations, a forma de medir fluxo de caixa, com crescimento de 19,3%, a margem em 48,3% versus 41,9% no mês do período do ano passado. Resultado, novamente, muito positivo. A gente passa a abertura das operações, a gente vê o shopping, desculpa, shoppings, plural, com excelência esperada. A margem com crescimento agressivo em 80,5%, acima dos 80% de margem EBITDA. Varejo mantendo o break-even, mesmo que barely, mesmo que vagamente, bem positivo versus ano contra ano. 0 a 0 ajuda a não precisar drenar a caixa para cá, essa parte da operação não pesar, enquanto ela evolui, é muito mais vinculada a contratos comerciais, do que propriamente a questão de resultado pontual de cada trimestre. Alavancagem em 1,8 vezes dívida ali, que está sobre EBITDA, vindo de 1,84. Então, um leve aumento, leve piora, leve melhora, leve redução. A nova redução, preocupa zero. O cronograma também não preocupa. E aí, como dito no trimestre passado, o primeiro trimestre de 2024, havia caixa para cobrir aquela demanda mais forte ali de 2024, de amortização. E eu não vi a dificuldade da operação fazer uso de liability management, de gestão, de alavancagem, para poder lidar com aquilo, sem pesar demais no caixa. Que é justamente o que é feito com a emissão do CRI, de 700 milhões de reais, como visto na tela, que levanta ali o caixa, e aproximadamente, o caixa ali está diferente do período anterior, e aproximadamente esse valor aí, um pouco menos do que 700 milhões. Então, basicamente ali, exatamente o que foi comentado na análise passada. Quem quiser ir lá rever o que eu falei nessa parte, é só aqui embaixo na descrição desse vídeo, tem o link ali. A minha posição convertida de GTA III para GTA I11, na tela, tem clientes aí com posicionamento bem melhor do que esse, devido à queda mais agressiva que a gente teve de preço em alguns momentos ali que eu estava sem caixa. Operação, com excelência na qualidade de operação, como comentado e esperado, que não se revê refletido no preço do ativo. Varejo deixa de ser... Hum, quase que o meu nariz desespero, espera só um pouquinho. Varejo deixa de ser dreno de caixa e passa a ser motor de crescimento, ainda incipiente, longo prazo, bem alinhado com drivers de crescimento, o Iguatemi 365, a parte de retail, agora também com Casa Figueira, mais diluído no tempo, mais positivo mesmo assim, além de expansões, atualizações de operações e a questão agora com a possibilidade de investimento em conjunto com o BB Assets através daquele fundo de investimento imobiliário. Gosto da operação? Para a composição de portfólio, nicho de alta renda, acaba sendo protegido na perda de massa salarial quando tem algum efeito negativo, evento negativo, então bem positivo, e a gente vai ter aumento de posição mediante liberação de caixa e queda no preço, não vejo muito possibilidade de isso acontecer, mas se liberar entrada ali, se tiver redução no preço e tiver abertura de posição, a gente vai aumentar a posição. E dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí na próxima análise, a serena. Valeu galera, beijão!